Eu participei, foi porque toda vez que ele me via na rua, ele mexia comigo e eu falei pra ele que eu não era mais criança. Peguei, chamei meu irmão, tinha uma droga, peguei, fui ali, empiorei uma bisinha ali, fui atrás desse cara. Cheguei, achei lá na rua, lá do Liberdade, lá, peguei e deu os tiros nele, meu irmão, deu os tiros nele e eu tava dirigindo a bis. Quantos anos você tem? Treze. Treze anos? Treze anos. Já tá aí com o homicídio nas costas? Dá nada, não. Você não tá arrependida, né? Tô não, faço de novo. Você faz de novo? Faço de novo.